A pandemia tem levado os portugueses a repensarem as suas necessidades habitacionais e, em alguns casos, a quererem mudar de casa. As pessoas, neste período, tomaram consciência da sua situação e do sítio onde viviam e ganharam uma vontade de viver no outro lado. Isto tudo veio, às vezes, apressar um bocadinho a tomada de decisão e a uma nova procura. As pessoas procuram casas um pouco mais espaçosas, que tenham varandas, algum espaço exterior, espaço comum nos prédios onde possam ter as crianças a brincar. Passou a haver bastante procura em relação a moradias um bocadinho mais fora da cidade. Nem sempre uma residência principal, mas, às vezes, uma moradia para recuperar num espaço mais afastado, mais sossegado, com mais afastamento. Viver com maior privacidade é algo que os portugueses ambicionam. Tchau!